Caos na terra, vai ser um Grenal espetacular, vai ser uma briga do caralho. Jogos diferentes, um jogo que é briga, um jogo que é o Flamengo se recuperando contra o Corinthians totalmente na base da raça do vamos porra, um Vasco querendo chegar numa final que ele sonha há 12 anos, um Atlético Mineiro muito forte, com a cobrança de ter obrigação. São três jogos que se você gostar de futebol, o seu final de semana tá desenhado. Se não tiver, hummm, olha você, hein! Inclusive estamos aqui com a nossa querida Seguro Bet. Olha aí, ó, essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barber, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Barber pra dar moral pro podcast. Mas porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro Bet... É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada e além disso, por isso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, é só isso. É. Só não ser trouxa. É, só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Eu brinquei, eu brinquei, tá ao vivo hoje, né? Hoje a gente tá fazendo ao vivo, então eu posso falar que tá no time. Ontem eu falei na minha live, eu vou repetir aqui, pros nossos queridos telespects de Barbacast. Aliás, compartilha aí, rapaziada. É, porra. Pra brotar mais gente aí, viu? Estamos ao vivo aqui, pô. Eu posso ser cancelado ao vivo, cara. Isso nunca acontece, você sempre é gravado. A gente só não pode ser censurado. Não, isso aí tá tranquilo. Agora que eu não falo mais dessa porra de política, nem eu não me enche mais tanto o saco. Cara, você quer um teste pra você? Bota esse corte hoje, Barbacast, senão ele vai vencer, tá? Esse corte tem que botar hoje e vai vencer. Por favor, hein, Andrew. Ô, Andrew, você vai vencer hoje. Você quer fazer um teste se você gosta de futebol, se você gosta do seu time? Essa é a hora. Se nesse sábado você não se programar pra assistir Grenal às quatro da tarde, Vasco e Atlético Mineiro semifinal às seis, e no domingo Corinthians e Flamengo, você não gosta de futebol. Se você não torce pra um desses times. Se essa não for a sua programação, você vai descobrir que você gosta do seu time e não de futebol. Porque são três jogos, meu irmão. Situação do Grêmio e do Inter, neste momento, é o Inter tentando entrar, o Grêmio tentando fugir. Meu irmão, um caos na terra, vai ser um Grenal espetacular, vai ser uma briga do caralho. Jogos diferentes, um jogo que é briga, um jogo que é o Flamengo se recuperando contra o Corinthians totalmente na base da raça do vamos porra, um Vasco querendo chegar numa final que ele sonha há 12 anos, um Atlético Mineiro muito forte, com a cobrança de ter obrigação. São três jogos que se você gostar de futebol, o seu final de semana tá desenhado. Se não tiver... Olha você, hein! Vai ver bosta! Olha você, hein! Não, quem gosta de futebol esse final de semana tem que parar. Não dá. JP Atlanta mandou, pare que eu vou chorar, cara. Não, não dá. Esse final de semana você tem que parar. Tem que parar, irmão. Olha que bosta, eu tenho 46 anos, vou fazer 46 semana que vem, eu tenho 27 anos de carreira. Chega o final de semana, deixa hoje, é sexta-feira, eu tô ansioso. Não mudou nada na minha vida, cara. Eu continuo igual um idiota esperando a porra do jogo. É verdade. Amanhã marquei almoço e tal, não sei o que. E você desfudeu porque não é só seu time. É, entendeu? Vamos marcar almoço meio-dia. Por quê? Porque três horas aqui, uma hora menos. Três horas tem que estar em casa. É. Entendeu? Porque tem grenal. Você tem que... Não, cara, meu irmão, olha só. Essa foi... Sem sacanagem. Vai entrar naqueles Instagrams com aquela... E você falando... Você tem que entender o futebol e não o futebol. Você vai fazer esse corte com musiquinha. Vai, com essa música. Tem uns cortes meus que rodam pra caralho que é do Barba Cast. É verdade. E ninguém dá crédito. O outro dia eu tava falando com o Calvoso, que é meu produtor. Ele faz meus cortes lá, minhas coisas. Eu falo, Calvoso, não adianta, irmão. Não adianta a gente fazer... Ficar esperando, fazer os cortes e tal. Porque tem algum filho da puta nesse país que tem 74 pessoas dentro de um escritório assistindo podcast o dia inteiro. Eu contratei. Porque você peida este arrombado. Quando terminar esse podcast, tem corte rodando. Tem, tem. Aí você fala, o que adianta o meu coitado do menino? Ele vai fazer o corte. Ele vai fazer o corte daqui duas horas, dignamente, num horário normal. Com qualidade. O cara fez agora. O cara já fez. Já tá online. Já tá online. Eu não sei que escritório é esse, mas tem algum filho da puta que contratou 70 estagiários pra ficar cortando o dia inteiro. São chinesinhos trabalhadores, entendeu, cara? É verdade. É bizarro. Cara, eu recebo cortes de coisa que eu falei de manhã. Eu recebo corte na hora do almoço. Aí eu olho no TikTok, tem um milhão de visualizações. Eu falo, mãe, não era nem esse o contexto. Mas tá bom, tá cortado. Mas um milhão de visualizações. E não foi pra mim esse milhão, foi pra outra pessoa. Que loucura isso, cara. Por isso que eu contratei um desse 74, cara. Foi pra você que eu falei do negócio do Neymar, que viralizou pra caralho? Acho que foi, cara. Qual foi? Não, não, não. Foi pro Dieguinha, do Futebolaço. Na época da Copa, que eu falei, pô, o Brasil tem que ganhar. Ah, sim, sim, sim. Isso viralizou. Jogadores da seleção receberam, caralho. Foi do caralho esse negócio. E eu não tinha texto. Eu falei na hora, assim. Tem hora que eu me inspiro. Não sei o que acontece, cara. Não, você é um cara... Por isso que eu te chamo tantas vezes, cara. Tem hora que eu falo umas coisas bonitas, né, cara? Sim, sim. E o cara tá jogando. Eu comi muita gente falando assim, viu? É? Porra, cara. Fala pra mulher aqui que eu perdi o dia da vida. Mas o gordo tem que fazer isso. Não, o gordo tem que se fuder. O gordo tem que ser o maior lábio do mundo. Eu vou comer com o quê? Eu vou mostrar. Olha essa pelanquinha. Você que não quer, cara? Não quer. Ainda mais hoje em dia, né? É, não. Cheio de plástico, caralho. Jauro. E na praia é uma merda, né, cara? Puta que... Você olha aqueles... Quando a gente era moleque, era todo mundo normal, né? Agora você vai na praia, os caras são tudo trincados. Você já foi pra Bali, na Hidonésia? Não, não sou. Cara, a Bali é quase um desfile de moda. É mesmo? Todo mundo é surfista australiano. Todos os homens. E as mulheres são todas modelos italianas. Barba, você se sente o cu do padre Albino. Você não tem... Você imaginou o cu de um padre Albino agora? Horrível! Tira isso da minha cabeça. Barba, você senta num restaurante, assim, em Bali, e a Bárbara Coelho me avisou, hein? Quando eu tava indo pra lá, a Bárbara Coelho falou você nunca viu tanta gente bonita na sua vida como você vai ver lá. Aí eu tava lá num churrasco na casa dela. Falei, ah, Babi, que Bali. Você vem com homem de gente bonita, mulher bonita, homem bonito em Bali. Vai dormir, Babi. Cheguei em Bali, pum, na hora me veio na cabeça. Falei, será que tem essa porra desse monte de gente bonita mesmo? Barba do céu. Todo mundo é surfista, modelo. As mulheres são tudo magra, gostosos. Os caras são todos bonitão, com o peito aberto, assim, de camisa aberta. Bronzeado, com o olho claro australiano. E eu ali comendo aqui, ó. E você vai se encolhendo, sabe? Você vai se humilhando, assim. Me dá uma salada. Amor, vamos lá pra eu olhar. Melhor não, né? Vamos ali no shopping. É menos humilhante. Eu ia falar, tu dá uma acariciada no boneco pra ele dar uma acariciada, mas não dá porque a barriga cai por cima. Não, mas eu vou te falar, a gordura usa shorts, cara. Porque a piroca do gordo, ela some muito, entendeu, cara? Porque ela vai sumindo com a gordura em volta. Aí. Entendeu? Você sabe, isso é gordo. Todo gordo. A mulher, aliás, você, mulher covarde, que você olha pro pau de um gordo, você fala assim, ah, não é grande. Ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Ele tá escondido. Ele vai te dar o mesmo prazer. Ele tá escondido. Se puxar a pelinha, ele tá lá. O problema é que a gente comeu muita lasanha. Se empurrar, ele tá lá. É, entendeu? Se empurrar, aquela gordura, ele tá ali. Você vai ver. Ele tá ali. A gente sofre, oi, 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 a gente sofre muito. É verdade. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do Peter Jordan, nosso parceiro. Você conhece o Peter, né? Conheço, claro. O YouTube sem aparecer, pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Pra quem não conhece o Peter, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. O canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Tem que ralar bastante. É, mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não, não tem atalho.